Na luz da manhã nós balançamos Pandeira da mão nós tocamos Pés se movendo no ritmo O ritmo do coração não pode ser batido Cores girando no ar Alegria e risos em todos os lugares Tambores ecoam na rua Sinto o calor sobre nossos pés Dança comigo para sempre no abraço do samba Nenhum tempo a perder Neste lugar animado Sob as estrelas nós cantamos No ar fazendo os espíritos se agarrarem A magia da noite na brisa Nossas preocupações cessam lentamente Cada olhar um conto silencioso Nesta dança nós nunca falhamos Ritmos flu em nossas veias O fogo do samba nunca diminui Dança comigo para sempre no abraço do samba Nenhum tempo a perder Neste lugar animado Na luz da manhã nós balançamos Pandeira da mão nós tocamos Pés se movendo no ritmo O ritmo do coração não pode ser batido Cores girando no ar Alegria e risos em todos os lugares Tambores ecoam na rua Sinto o calor sobre nossos pés Dança comigo para sempre no abraço do samba Nenhum tempo a perder Nenhum tempo a perder Neste lugar animado Sob as estrelas nós cantamos No ar fazendo os espíritos se agarrarem A magia da noite na brisa Nossas preocupações cessam lentamente Cada olhar um conto silencioso Nesta dança nós nunca falhamos Ritmos fluem em nossas veias O fogo do samba nunca diminui Dança comigo para sempre no abraço do samba Nenhum tempo a perder Neste lugar animado Na luz da manhã nós balançamos Pandeira na mão nós tocamos Pés se movendo no ritmo O ritmo do coração não pode ser batido Cores girando no ar Alegria e risos em todos os lugares Tambores ecoam na rua Sinto o calor sobre nossos pés Dança comigo para sempre no abraço do samba Nenhum tempo a perder Neste lugar animado Sob as estrelas nós cantamos O ar fazendo os espíritos se agarrarem A magia da noite na brisa Nossas preocupações cessam lentamente Cada olhar um conto silencioso Nesta dança nós nunca falhamos Ritmos fluem em nossas veias O fogo do samba nunca diminui Dance comigo para sempre no abraço do samba Nenhum tempo a perder Neste lugar animado Na luz da manhã nós balançamos Pandeira na mão nós tocamos Pés se envolvendo no ritmo O ritmo do coração não pode ser batido Cores girando no ar Alegria e risos em todos os lugares Tambores ecoam na rua Sinto o calor sobre nossos pés Dança comigo para sempre no abraço do samba Nenhum tempo a perder Neste lugar animado Na luz da manhã nós balançamos Pandeira na mão nós tocamos Pés se envolvendo no ritmo O ritmo do coração não pode ser batido Cores girando no ar Alegria e risos em todos os lugares Tambores ecoam na rua Sinto o calor sobre nossos pés Dança comigo para sempre no abraço do samba Nenhum tempo a perder Neste lugar animado Sob as estrelas nós cantamos No ar fazendo os espíritos se agarrarem A magia da noite na brisa Nossas preocupações cessam lentamente Cada olhar um conto silencioso Nesta dança nós nunca falhamos Ritmos fluem nossas veias O fogo do samba nunca diminui Dança comigo para sempre no abraço do samba Nenhum tempo a perder Neste lugar animado Na luz da manhã nós balançamos Pandeira na mão nós tocamos Pés se envolvendo no ritmo O ritmo do coração não pode ser batido Cores girando no ar Alegria e risos em todos os lugares Tambores ecoam na rua Tambores ecoam na rua Sinto o calor sobre nossos pés Dança comigo para sempre no abraço do samba Nenhum tempo a perder Neste lugar animado Sob as estrelas nós cantamos No ar fazendo os espíritos se agarrarem A magia da noite na brisa Nossas preocupações cessam lentamente Cada olhar um conto silencioso Nesta dança nós nunca falhamos Ritmos fluem em nossas veias O fogo do samba nunca diminui Dança comigo para sempre no abraço do samba Nenhum tempo a perder Neste lugar animado Na luz da noite na brisa Na luz da manhã nós balançamos Pandeira na mão nós tocamos Pés se envolvendo no ritmo O ritmo do coração não pode ser batido Cores girando no ar Alegria e risos em todos os lugares Tambores ecoam na rua Sinto o calor sobre nossos pés Dança comigo para sempre no abraço do samba Nenhum tempo a perder Neste lugar animado Sob as estrelas nós cantamos No ar fazendo os espíritos se agarrarem A magia da noite na brisa Nossas preocupações cessam lentamente Cada olhar um conto silencioso Nesta dança nós nunca falhamos Ritmos fluem em nossas veias O fogo do samba nunca diminui Dança comigo para sempre no abraço do samba Nenhum tempo a perder Neste lugar animado Na luz da manhã nós balançamos Pandeira na mão nós tocamos Pé se envolvendo no ritmo Pé se envolvendo no ritmo O ritmo do coração não pode ser batido Cores girando no ar Alegria e risos em todos os lugares Tambores ecoam na rua Sinto o calor sobre nossos pés Dança comigo para sempre no abraço do samba Nenhum tempo a perder Nenhum tempo a perder Pé se envolvendo no ritmo Cores girando no ar Alegria e risos em todos os lugares Em morres ecoam na rua Sinta o calor sobre nossos pés Dança comigo para sempre no abraço do samba Nenhum tempo a perder neste lugar animado Sobre as estrelas nós cantamos O luar fazendo os espíritos se agarrarem A magia da noite na brisa Nossas preocupações cessam lentamente Cabalera um conto silencioso Nesta dança nós nunca falhamos Vítimos fluem em nossas veias O fogo do samba nunca diminui Dança com mil para sempre No abraço do samba Nenhum tempo a perder neste lugar animado Na luz da manhã nós balançamos Pandeiros na mão nós tocamos Pês se movendo no ritmo O ritmo do coração não pode ser batido Cores girando no ar Alegria e risos em todos os lugares Tambores ecoam na rua Sinta o calor sobre nossos pés Dança comigo para sempre No abraço do samba Nenhum tempo a perder neste lugar animado Sobre as estrelas nós cantamos O luar fazendo os espíritos se agarrarem A magia da noite na brisa Nossas preocupações cessam lentamente Cabalera um conto silencioso Nesta dança nós nunca falhamos Vítimos fluem em nossas veias O fogo do samba nunca diminui Dança comigo para sempre Dança comigo para sempre no abraço do samba Nenhum tempo a perder neste lugar animado Sobre as estrelas nós cantamos O luar fazendo os espíritos se agarrarem A magia da noite na brisa Então nossas preocupações cessam lentamente Cabalera um conto silencioso Nesta dança nós nunca falhamos Rítimos fluem em nossas veias O fogo do samba nunca diminui Dança comigo para sempre no abraço do samba Nenhum tempo a perder neste lugar animado Na luz da manhã nós balançamos Bandeiros na mão nós tocamos Pés se movendo no ritmo O ritmo do coração não pode ser batido Corre girando no ar Alegria e risos em todos os lugares Tambões ecoam na rua Sinta o calor sob nossos pés Dança comigo para sempre No abraço do samba Nenhum tempo a perder neste lugar animado Sobre as estrelas nós cantamos O luar fazendo os espíritos se agarrarem A magia da noite na brisa Então nossas preocupações cessam lentamente Cabalera um conto silencioso Nesta dança nós nunca falhamos Rítimos fluem em nossas veias O fogo do samba nunca diminui Dança comigo para sempre No abraço do samba Nenhum tempo a perder neste lugar animado Na luz da manhã nós balançamos Bandeiros na mão nós tocamos Pés se movendo no ritmo O ritmo do coração não pode ser batido Cores girando no ar Alegria e risos em todos os lugares Tambões ecoam na rua Sinta o calor sob nossos pés Dança comigo para sempre No abraço do samba Nenhum tempo a perder neste lugar animado Sobre as estrelas nós cantamos O luar fazendo os espíritos se agarrarem A magia da noite na brisa A magia da noite na brisa Nossas preocupações cessam lentamente Cada hora é um conto silencioso Nesta dança nós nunca falhamos Rítimos fluem em nossas veias O fogo do samba nunca diminui Dança comigo para sempre No abraço do samba Nenhum tempo a perder neste lugar animado Na luz da manhã nós balançamos Bandeiros na mão nós tocamos Pés se movendo no ritmo O ritmo do coração não pode ser batido Cores girando no ar A alegria e risos em todos os lugares Tambões ecoam na rua Sinta o calor sob nossos pés Dança comigo para sempre No abraço do samba Nenhum tempo a perder neste lugar animado Sobre as estrelas nós cantamos O luar fazendo os espíritos se agarrarem A magia da noite na brisa Nossas preocupações cessam lentamente Cada hora é um conto silencioso Nesta dança nós nunca falhamos Rítimos fluem em nossas veias O fogo do samba nunca diminui Dança comigo para sempre No abraço do samba Nenhum tempo a perder neste lugar animado Na luz da manhã nós balançamos Bandeiros na mão nós tocamos Pés se movendo no ritmo O ritmo do coração não pode ser batido Cores girando no ar A alegria e risos em todos os lugares Tambões ecoam na rua Sinta o calor sob nossos pés Dança comigo para sempre No abraço do samba Nenhum tempo a perder neste lugar animado Sobre as estrelas nós cantamos O luar fazendo os espíritos se agarrarem A magia da noite na brisa Nossas preocupações cessam lentamente Cada hora é um conto silencioso Nesta dança nós nunca falhamos Rítimos fluem em nossas veias O fogo do samba nunca diminui Dance comigo para sempre No abraço do samba Nenhum tempo a perder neste lugar animado Sobre as estrelas nós cantamos O luar fazendo os espíritos se agarrarem Na magia da noite na brisa Nossas preocupações cessam lentamente Cada olhar um conto silencioso Nesta dança nós nunca falhamos Rítimos fluem em nossas veias O fogo do samba nunca diminui Dance comigo para sempre No abraço do samba Nenhum tempo a perder neste lugar animado Na luz da manhã nós balançamos Bandeiros na mão nós tocamos Pés se movendo no ritmo O ritmo do coração não pode ser batido Cores girando no ar Alegria e risos em todos os lugares Tambores ecoam na rua Sinto o calor sobre nossos pés Dance comigo para sempre No abraço do samba No abraço do samba Nenhum tempo a perder neste lugar animado Na luz da manhã nós balançamos Pandeiros na mão Pandeiros na mão nós tocamos Desce movendo no ritmo no ritmo no ritmo...